Magoada e dançou Sabendo, amor, que tu mentiste A magoar que em mim ficou É fria e triste, juraste junto a Deus Me dar um mundo de amor e de paz Achaste agora um outro alguém E meu mundo de amor se desfaz Magoada e dançou Triste, mas triste do que jamais saberás Sim, querido, estou magoada Magoada por ainda tanto, tanto te amar Mas, mas, mesmo me ferindo Como ninguém, ninguém jamais feriu alguém Eu nunca, nunca, te magoaria Eu nunca, nunca, nunca Eu nunca, nunca, nunca Eu nunca, 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 nunca Eu nunca, 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 nunca